O Copacabana Munamur foi rodado em Cinemascope, em 1970, com câmera na mão. Uma experiência totalmente original, que não existia praticamente no cinema ocidental. Ela tinha sido feita no cinema japonês, muito na rua, muito nos morros cariocas, em plena ditadura, com risco de vida. O filme ícone do cinema marginal brasileiro, com críticas extraordinárias, ele ficou incógnito durante 30 anos no Brasil. Foi feito durante a ditadura militar, um período brabíssimo, em que colocar um tripé numa rua e filmar a realidade era um risco de vida total. A cena mesmo em que eu estou junto a um camburão me maquiando, na frente estavam dois policiais bebendo num bar. E se olhassem para a gente, se passassem o vício que estava acontecendo, era prisão. E inúmeras vezes passamos por isso. Era um risco de vida filmar. E mesmo assim saiu esse filmaço, né? Essa beleza. E é um filme extremamente radical, é um dos filmes mais radicais do cinema brasileiro. É um filme que também incita a luta armada, diferente de outros filmes pacifistas, do mesmo autor, Rogério Gansela. Ele acredita que só a luta armada poderia realmente mudar o Brasil naquela situação, como estava acontecendo, né? É um cinema de guerrilha. Copacabana Monamur merece ser visto e amado como é. Com uma trilha extraordinária, com músicas originais de Gilberto Gil, com um cancioneiro brasileiro extraordinário também. É um filme que eu amo. Ele é um filme da Belé, é uma bandeira muito grande, né? Desse filme, junto a outros filmes de Rogério Gansela e também Júlio Bressani. Mas Copacabana Monamur é realmente a grande bandeira. E ela faz parte dessa produtora importantíssima, a Belé, fundada em 1970. A Belé foi composta de sete filmes, feitos em cinco meses. De dezembro a maio, nós tínhamos cinco filmes e tivemos que embarcá-los com ele para a Europa, para finalizar na Europa, porque senão seríamos presos. Já tínhamos recebido ordem de prisão e só por uma consequência amorosa de conhecermos um general do exército, ele avisou, saiam, porque senão vocês vão ser presos e seus filmes vão ser queimados. Era esse o clima da Belé, era esse o clima de Copacabana Monamur, de Sem Essa Aranha, esse filme grandíssimo também, que passou aí em Frankfurt. O grande público de Copacabana Monamur e dos filmes de Rogério Gansela e também dos meus filmes é um público jovem. É um público que está conhecendo o cinema, que estudou cinema nas escolas, nas universidades e que chega curiosíssimo para ver esses filmes e que jamais decepcionam, que estão sempre além das suas expectativas, que são mais anarquistas do que se pensa, são mais geniais do que se pensa. Então é esse o público de Copacabana Monamur. E eu espero com um grande carinho que seja também amado aí em Frankfurt para finalizar uma ótima sessão. E um beijo de Sonia Silk, a Fera Oxigenada.